Associação de Pequenos Escritores e Prefeitos Vereadores da Cidade de UNA, Boa Aranha e São Gilberto e Vitória, também o Bispo de Alcesante, Léus e Itabunda, representante da FUNAI, Léus, Precosto Cristiano Público Estadual e Federal, Luiz Federal da Vara Única, Léus, Presidente da Sembela e Legislativa do Estado da Bahia, Deputado Marcelo Nilo, e o Presidente Rafael, João Martins e Silva Junta. É a discussão. Eu não vou. Senhoras e senhores vereadores, o objetivo de uma discussão mais ampla do que não ser o conflito entre pequenos agricultores e seus índios e até índios também, é de que nós estamos observando a volta do Velho Faroeste, onde os índios enfrentavam os brancos e coisa essa inadmissível nos tempos atuais, num país que se diz que vivemos no Estado Democrático de Direito, onde existe paz, uma paz aparente, onde o governo federal não está tendo pulso para coibir os assassinatos, não só de pequenos agricultores, e também até de índios. Isso é uma fragilidade do poder público constituído, e por essa razão, eu acho que essa casa não pode ficar alheia assim como a Câmara de UNA, a Câmara de Buera-Lema, de Buera-Lema, e as autoridades, como o prefeito de Léus, prefeito de UNA, prefeito também de Buera-Lema. Sobre, inclusive, que me parece que estão tentando a cassação do prefeito hoje lá de Buera-Lema, quer dizer, pela Câmara. Então, a gente fica olhando de que algumas câmaras para algumas coisas servem, para outras coisas não. Você vê uma cidade como UNA, ou como Buera-Lema, está colocando um processo de cassação. A mesma coisa está acontecendo agora também em Itororó. Enfim, me parece que já foi na sala gente aqui do lado de Baitada, por aí. Então, eu acho que essa casa precisa, e eu estou sentindo a vontade de alguns vereadores de tomarem algumas providências que não estão sendo tomadas. Então, esse requerimento, senhor presidente, eu gostaria que os vereadores que queiram contribuir pela preservação da vida humana, seja lá de índio, preto, azul, amarelo, linares, que compareçam. Até para mostrar também, senhor presidente, de que o Legislativo Municipal de Ileus está empenhado não só na situação local, mas sim também de muitas pessoas que moram aqui e que têm propriedades nos outros municípios e daí por que a importância dos vereadores. Então, nós vamos divulgar amplamente essa sessão e vamos pedir aos vereadores que compareçam, evidentemente, àqueles que compareçam. A sessão não é do vereador quase no Araújo. Quero deixar isso bem claro. Quem não gosta de mim, venha para a sessão sabendo que a sessão não é minha. A sessão é do poder e o poder como um todo. Ok. Permissão para a discussão do vereador Neibão. Presidente, vai falar. Aperte aí. Foi não, foi não. Nesse debate aí eu queria incluir os nomes aí. Pode ser. Pode ser. Desde o Maranhão eu queria incluir nesse debate aí. Ok. Fazer esse convite aí enquanto eleição. Gostou isso, senhor vereador? Deixa eu só terminar aqui a palavra. Não, já terminou. Deixa eu escrever. Senhor presidente, eu entendo que quantos pontos possíveis, quantos aviadores que queiram convidar autoridades que possam contribuir para o debate está aberto tranquilamente. Se pudermos fazer Lula, não tem problema. De preferência deveríamos ver se Dilma poderia comparecer aqui porque ela é hoje a principal responsável na minha opinião por tudo isso que está acontecendo. A ausência de Dilma, a presença de Dilma que seria fundamental até para olhar nos olhos dos representantes do povo, dos prefeitos da região e dizer vamos acabar com tudo isso porque é fácil. É muito fácil. Muito obrigado. transmissão para discutir aqui na verdade muito rápido. Eu só acho o seguinte, nós temos uma discussão no ano passado com os pequenos agricultores, a gente não pode confundir a questão antropológica e aí a questão da terra é uma afirmação antropológica também mas com o conflito de posse de terra. Eu acho que isso tem, precisa ter uma ação do governo federal o mais rápido possível e o senhor traz uma ação quando amplia um debate para os outros municípios porque o que a gente tem visto muito nessa questão ultimamente é que todos os tipos de terra que tem posse das suas terras que não moram na região do conflito apenas tem a sua posse eles levantam a bandeira de luta de conflito mas não vivem no dia a dia não pegam o mesmo ônibus não compram o mesmo local não compram a mesma comida os filhos não vão também na escola então fazer um esforço de longe para incentivar o conflito isso é muito fácil no horário do conflito aí outra história então eu gostaria de solicitar a vossa excelência aqui como você que é representante indígena dentro do processo de discussão ok? Obrigado é só para lembrar é certificar que eu fiz um eu fiz um requerimento oral a essa casa hoje solicitando que amanhã pudesse ter falado ali deixa eu passar o processo aqui de requerimento depois passaremos para o requerimento oral Obrigado em discussão eu tivemos com o vereador com o adora o olho em votação com a inclusão eu acho que aí depois pode caminhar já que o vereador tenha requerimento porque eu não posso em nome eu não posso falar em nome da comunidade ninguém apenas colocar à disposição para que eles apresentem o requerimento do que também não sei se não é por a obra não senhor presidente eu só gostaria que não movilasse para mal que na cabeça saíram de presídio daríamos cuidado isso daríamos cuidado mas eu não posso indicar lideranças para o processo de discussão ok? em discussão em votação em decreto não pode aqueles que aprovam pela lei de comissão aprovado passaria o suposto requerimento ao poder do vereador roque dos sores pedido número 473 de 2013 de sábado em dia de 2014 requerimento ao contrário disciplinário que eles também achem o requerimento ao público competente para que o semáforo nativo da rua 13 de maio no bairro portal seja reativado requerimento ao vereador roque em discussão vereador roque senhor presidente senhores vereadores imprensa e parceiro da comunidade esse requerimento é o saldo daquela comunidade depois que aquele semáforo foi desativado ali tem existido pequenos acidentes são senhores senhores em hora de de pico fica com a situação difícil aquela travessia então eu peço que essa casa encaminhe e tome providência em relação ao funcionamento do semáforo isso é isso a discussão e o empreendimento era por em votação ou era não se aprova discussão provada eu quero me exercer de 8 em 2014 vereador do Brasil vereador secretário com acerto nessa casa legislativa nos atribuições que me conferem o inciso do artigo 91 de me interno e requer a vossa excelência que seja submetido o presente requerimento para apreciação do plenário e se aprovado se envia ofício ao senhor Jardim de Sousa Ribeiro e ministro trevido municipal ao setor responsável que seja implantado o departamento de SPA e hepatites virais no prédio onde funcionava o juizado especial trevido consumidor autoreiro Eduardo Vaz a excursão ao regimento para a vossa ex-cursão ao regimento do vereador em votação o vereador que aprova a vossa comissão aprovada o presidente 079 2014 autoria do professor Burita vereador senhor da tarde do santo de mafé do regimento interno solicita vossa excelência que seja submetida a presença de regimento para a apreciação operária se aprovar o ofício para a telemassa solicitar o intercâmbio em todos os telefones públicos que se definem em solução ao regimento do vereador Burita em votação